Olá, amados! Estamos ao vivo, de volta. Tirei uns diazinhos de férias, estava precisando e nesses dias eu passei por algumas lutas com o diabo querendo me colocar em enfermidade, mas sobrevivi com a oração, com as armas espirituais, o jejum, a palavra de Deus é claro, as armaduras de Deus em Efésios 6, estive meditando nessas armas direto, o livro de Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 20, mas hoje eu vim falar sobre o milênio e eu gostaria de fazer ao contrário no dia de hoje, primeiro orar e depois falar do assunto, porque gente, realmente o diabo se levanta, ele não quer, porque ele sabe que no milênio ele estará preso nesses mil anos e não vai poder aterrorizar ninguém, porque a terra vai estar um deserto, nós vamos viver o reino de Jesus Cristo e ele não vai ter acesso, então por isso ele fica muito irado, muito irado e nós temos que orar, nossa arma de guerra é a oração, amém? Então vamos começar orando nesse dia, feche seus olhos onde você estiver, amém meu Deus, obrigada Pai, obrigada por mais uma terça-feira que eu estou ao vivo, meu Deus, obrigada pelo dom da palavra que me foi dado por Ti, Pai, e conservado através da minha santidade, através do fechamento de brechas Senhor, para o inferno, e agora eu te peço, meu Deus, toca a cada vida, ou Pai, que este assunto entre em corações e mentes Senhor, entre como a Tua palavra diz ser na Bíblia, uma espada afiada que corta para os dois lados Senhor, a ponto de dividir alma e espírito juntas em medula e também apta a discernir os pensamentos e as intenções de um coração, ou Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, faz Senhor com que haja entendimento, meu Deus, tira também Senhor, tira também todo o levante do diabo, aqui no Facebook, contra a minha vida, no Instagram, no Youtube, meu Deus, eu reprendo toda afronta que chega através de comentários Senhor, principalmente no Youtube, meu Pai, que as pessoas pensam ser terra de ninguém, mas Deus, Tu estás no controle, dissipa toda a treva, meu Deus, porque onde a Tua luz entra, as trevas são obrigadas a fugir, e em nome de Jesus, eu te peço por cada vida, meu Pai, que tem me acompanhado Senhor, faz com que haja entendimento, faz com que haja revelação, que tudo aquilo que tens feito na minha vida e no meu ministério Senhor, se estenda a cada um que me assiste, em nome de Jesus, eu te peço e desde já te agradeço, selando no céu como está na terra a restauração, conforme Mateus 18, 18, amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos falar sobre o milênio, irmãos, muitos confundem as profecias sobre a Nova Jerusalém com as profecias do milênio, então vamos começar explicando essa diferença entre a Nova Jerusalém e o reino milenar, são coisas diferentes, amém? Então vamos ver aqui. O que é o milênio? É um paraíso terreno, ou seja, ele vai ser aqui na terra, mas o diabo vai estar preso, por isso eu comecei falando que ele não vai ter a quem assolar, vão ser mil anos que a terra vai estar sobre a prosperidade, sobre, melhor dizendo, a prosperidade do Senhor Jesus Cristo como presidente da terra, tá? E o diabo vai estar preso, por isso que Apocalipse 12, 12 diz, eis que o diabo desceu a voz, agora ele está por aqui, mas tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta, ou seja, quando chegar o milênio já era para o diabo, ele só vai ser solto mais uma vez para a vergonha e desprezo eterno, então ele é um derrotado desde sempre, amém? Então, esse milênio vai ser um paraíso terreno, ou seja, aqui na terra, que ocorre antes do juízo. Olha quem entrou aqui, minha mãe, oi mãe, tá me vendo? Ela tá aprendendo a bichinha, gente, ela tá ainda se familiarizando com a internet, é uma coisa muito nova pra ela. Olha, deu oi aqui no Instagram, tô muito feliz, mãe, que a senhora entrou aqui. Então, esse paraíso chamado milênio, ele vai ocorrer antes do juízo. E o que é a Nova Jerusalém? Ela é celestial, irmãos, então ela não é aqui na terra, tá? Essa é a diferença, ela é uma cidade divina, eterna e pertence à nova criação de novos céus e nova terra. Isso se dará somente após o juízo e a definição do destino de todos os que iam de comparecer ao grande trono branco. Então, gente, a Nova Jerusalém, ela vem depois do milênio, tá? Então, primeiro milênio, vamos lá pela ordem. Primeiro, arrebatamento. Pode ser quando esse evento, a qualquer momento, não tem mais nenhum sinal. O único que ainda falta se cumprir vai acontecer em 14 de maio, que são os 70 anos literais de Israel como nação, tá? Então, fiquem atentos aí a 14 de maio deste ano, de 2018, porque se completam os 70 anos. E então, gente, é iminente, é iminente. É só contar os dias, o dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem nós, nem o filho, né? Só o pai e esperar pelo arrebatamento, porque ele pode ser a qualquer momento. E após o arrebatamento, sete anos de tribulação e aí vem a volta de Jesus para estabelecer o milênio. Depois do milênio, vem a Nova Jerusalém. Então, ficou bem fácil aqui nesse estudo. Eu vou colocar esse estudo aqui nos comentários, tá? Eu acho que do Instagram não dá para colocar, mas eu vou colocar no Facebook e vou colocar nos comentários do... Nos comentários não, naquele negócio que fica embaixo do YouTube, que eu esqueci o nome agora. Na descrição, isso mesmo, na descrição. Vou colocar o estudo por escrito, tudo que eu estou falando, para você meditar várias vezes, tá? Na verdade, eu acho até que eu vou ter que dividir esse assunto em dois lives, porque ainda tenho outro estudo muito bom também sobre o milênio, mas hoje eu tenho meia hora, então acredito que não vai dar tempo, mas não tem problema. Eu entro outro dia ao vivo e continuo. Então, vai vir esses eventos. Arrebatamento, milênio, Nova Jerusalém, julgamento do grande trono branco e, voltando para o milênio, ele vai ser o reinado de Cristo nesta terra, tá? Com todos os seus, ou seja, os que o amaram nesta vida e pela fé o seguiram. Então, sou eu, eu o amei nesta vida, eu o amei com saúde, com juventude, eu não precisei deixar vir a dor. Nada mais deste mundo me atrai, tá? Minha mãe está assistindo, ela pode confirmar para vocês. Nada mais, irmãos, Natal e Réveillon, nós passamos num hotel lá no Ceará, nem descer para a ceia eu desci. E olha que estava incluso na diária. Então, se eu fosse pensar no dinheiro que nós gastamos, mas eu penso que não me atrai mais. Eu não tenho vontade de congregar com nada deste século e deste mundo mais. O que me atrai, o que me dá prazer, são as coisas do Senhor. E me cuidar, gente. Essas coisas de beleza ainda me dão prazer, eu ainda gosto muito. Fazer cabelo, fazer unha, essas coisas. Fazer um banho de lua. Então, é isso. Então, eu o amei, eu o amo nesta vida. Então, eu sou convidada. E você, se você o ama nesta vida, se você pela fé o segue, você está convidado, você está convidada a viver o milênio com Jesus Cristo. Amém? Então, nestes mil anos, não está claro se teremos filhos ou não. Mas teremos corpos glorificados e viveremos nesta terra, feita um paraíso, como o Éden. Isso está em Ezequiel, capítulo 36, versos 35 a 36 e Isaías 51, 3. Então, gente, muitos perguntam, ah, eu vou casar, vou ter filho no milênio? A Bíblia não fala. Mas fala que nós não seremos mais carne. Portanto, fica claro que isso não vai acontecer. Porque nós casamos, nós temos filhos em carne. Num corpo espiritual, isso é meio impossível de acontecer, né? Mas a gente não sabe, tá? Isso aí ficou no ar. A Bíblia não fala sobre isso claramente. Amém? Também no milênio, vamos ver mais aqui o que vai acontecer. O povo está gostando do tema, né? Estou vendo o povo entrando, está participando. Glória a Deus. Olha quem entrou aqui também no Instagram. Gente, glória a Deus. Então, no milênio não haverá pecado, tá, gente? Porque nós seremos corpo glorificado. Por isso que é muito difícil da gente casar e ter filho. A chance é agora, tá? É como muitos pensam, né? Que pode haver pecado no milênio, mas não pode. Pois onde Jesus reina, não pode existir pecado. Aleluia. O Senhor é luz e não reina em trevas. Conforme diz, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, vai ser um reino isento de pecado. Olha que bênção. Olha que glória. Pode ser agora, Jesus. Eis-me aqui. Envia a mim. Eu quero. Eu estou pronta, queridos. Eu larguei. Foi tudo por Jesus. Eu não estou mais nem aí para nada. Então, amados. Vamos aqui. Em suma, fazer um resumão até agora. Onde a plena luz do Senhor habita, as trevas não existem. Por isso, dizem Daniel 9, 24. Que quando terminarem as setenta semanas, ou seja, os sete anos de tribulação. A transgressão cessará e os pecados serão findados. Isso significa que toda a carne terá o seu fim. Pois como pode o pecado findar-se se a carne de pecado ainda sobrevive? Por isso, o pecado não subsistirá. A congregação dos santos está lá em Sofonias 1, 3, Sofonias 1, 18 e Lucas 17, dos versos 27 ao 29. Então, está bem claro aí, né? Daniel diz que quando terminarem os sete anos da tribulação, os pecados serão findados. Amém. Nós aguardamos por isso os remidos, né? Só quem é remido sabe, né gente? Só quem já largou tudo desse mundo. Só quem vive, é como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, sabe. E sonha com esse momento. Aleluia, glória a Deus. Então, o pecado há de findar-se como o fim de toda a carne, na morte de todos os filhos de Adão. Lembram-se que Paulo falou? Por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por outro homem o pecado foi remido, que foi Jesus Cristo. Amém? Então, Adão fez a caquinha lá, né? Não vou falar palavrão. Fez a caquinha de comer do fruto. Manchou a humanidade, né? Trouxe uma mancha de pecado pra humanidade. A humanidade entra numa atmosfera caída a partir daí. Mas Deus, muito sábio, já sabendo de todas as coisas, onisciente, mandou o seu único filho, que pagou o preço. O sacrifício perfeito foi feito. Jesus morreu e ressuscitou. E o seu sangue é poderoso para remir até o pior dos pecadores. Irmãos, até o pior dos pecadores. Se houver arrependimento, tá? Que fique bem claro, óbvio. Então, tá? Vai haver a morte de todos os filhos de Adão. 1 Coríntios 15,50. Tá dizendo isso. E também a transgressão cessará para que Cristo, rei dos reis e senhor dos senhores, habite com os homens e seja-lhes rei. Até que enfim um presidente justo. Até que enfim um presidente perfeito. Que a terra vai ter o prazer de ter por mil anos. Gente, olha que top. O nosso Deus é top. Jesus é top. Todo presidente que se preze reina há quatro anos. Jesus, querido, porque ele é o melhor, porque ele é o the best, vai reinar mil anos. Só porque ele é Deus. Só porque ele é Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. O resto, ó. É balela. É balelinha. Eu falo mesmo, nunca fui baú. E quanto a Nova Jerusalém? Está lá em Apocalipse 21. Ela só virá após o juízo, no qual todos os homens, exceto os da primeira ressurreição, ou seja, exceto os salvos, tá? Esse trono branco aí, ela vai vir depois... Desculpa, confundi aqui. Esse trono branco aí é para os ímpios, tá? Então, a Nova Jerusalém, ela vem depois do juízo, dois ímpios, tá? Porque os da primeira ressurreição já vão estar salvos, já vão estar com o Senhor Jesus. Então, eles hão de comparecer para serem julgados conforme as suas obras. Voltando aqui, que ficou meio confuso. Quanto a Nova Jerusalém, está onde isso? Apocalipse 21. Ela virá após o juízo, na qual todos os homens, exceto os da primeira ressurreição, ou seja, os ímpios, tá? Hão de comparecer para serem julgados conforme as suas obras. No juízo, todo que se achar inscrito no Livro da Vida, ressuscitará. Como você pode ter o seu nome inscrito no Livro da Vida? Confessando Jesus agora mesmo, não espere para amanhã, amanhã pode ser tarde, como seu Senhor e Salvador. É importante que você tenha testemunhas nessa terra. Ou seja, se você não for a uma igreja fazer isso, chame testemunhas, porque é preciso ter testemunhas do céu, ou seja, os anjos de Deus, tá? Até os do inferno, porque eles, até os demônios, por crerem em Deus, tremem de tanto temor, então eles precisam ver e se ferrar, porque eles são derrotados para tudo sempre. Mas também precisa ter a presença de humanos, tá? Pastora Cátia aqui falando que era o neto. Minha filha, por enquanto, peça para sua outra filha, tá? Porque aqui é só Jeová na causa. Então, vai rolar neto agora, só se Jeová resolver mandar um marido a jato, mas mesmo assim não vou querer filho logo, vou querer aproveitar o casamento. Eu não tô nem aí, tô um bebê, tô uma manceba, gente, 32 anos. Meu Deus do céu, Sara teve Isaac com 90, por que eu não posso ter com 100? Eu não tô nem aí, eu quero é Deus na minha vida. E também, como eu falei esses dias, né? Não vou mandar Abraão coabitar com a serva pra apressar a promessa, porque aí veio a bomba dos árabes e judeus, né? Por causa da pressa de Sara em esperar a promessa, veio essa bomba, essa guerra entre árabes e judeus, que perdura até hoje e tá ficando cada vez pior. Tudo por quê? Porque Sara não teve paciência. Então, eu não vou cair pela falta de paciência. Eu tenho toda a paciência do mundo, amados. Toda a paciência do mundo. Se vier agora ou se não vier nunca, tá ok. O que importa é que eu estou salva. Tô falando de marido e filhos, tá? Fique bem claro. Então, após julgado e constatado no livro, não antes, tá? Tem que estar com o nome escrito no livro da vida. Voltando aqui. O livro é o que confere direito à vida. Que vida é essa, amados? A vida eterna. A vida eterna, tá? Como disse Daniel 12, 2, tá? Está chegando o dia em que os mortos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros... Perdão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Porque, às vezes, a gente fala muito rápido, acaba atropelando as palavras. Tá? Então, Daniel diz... Está chegando o dia em que os mortos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os homens ausentes do livro da vida sofreram o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? O inferno, irmãos. Lago de fogo e enxofre. E creio que hão de ser extintos. Pois o homem não possui eternidade e não é imortal. Pelo contrário, ele é mortal e bem mortal. É apenas fôlego de vida, alma vivente. E tendo recebido de Deus mandamento a cumprir quando criado, para não morrer. Mas desobedecido. Tá voltando lá para Adão. Então, certamente morrerá e ninguém, mas ninguém mesmo, poderá livrá-lo dessa sentença divina. Tá? Então, o que que... Esse estudo que eu peguei aqui, a pessoa, ela crê igual eu. Tá? Então, o que que essa pessoa crê aqui do estudo? Que após a segunda morte, tá? O julgamento do grande trono branco, a segunda morte, os ímpios irão para a condenação eterna. Tá? Eles vão ser extintos. Então, vai ser extinto mesmo o mal, vai ser... É... Eita, gente, eu tô atropelando tudo. Vai ser extinto o inferno, vai ser extinto o mal, vão ser extintos os ímpios. Tá? É o que a gente acredita aqui. Por quê? Tá? Porque morreram sem Jesus, né, amados? Por fim, há de morrer eternamente, porquanto desobedeceu e nunca creu. Por isso se diz segunda morte. Isso está em Apocalipse 20, 15 e Apocalipse 21, 8. Então, quem vai para Nova Jerusalém? Voltando aqui. Falamos um pouco sobre milênios, sobre julgamento, o grande trono branco. Agora, a gente vai voltar para Nova Jerusalém. Irão unicamente aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. Tá? Agora, é o seguinte, tem uma diferença aqui, tá? No livro da vida do Cordeiro. Existem dois livros. O livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. O Cordeiro de Deus que foi morto, tá? E ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna, como diz a palavra. Então, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro é que reinarão com Cristo no milênio, tá? Então, uma coisa é Nova Jerusalém, outra coisa é milênio. Mas, se você for ver, quem tiver acesso a Nova Jerusalém vai ter acesso ao milênio. Então, quem tiver no livro da vida já está no milênio, automaticamente, e já está na Nova Jerusalém. Então, olha só como uma coisa vai, deixa eu dar um foco aqui, vai puxando a outra, tá, gente? Então, eles reinarão no milênio e adentrarão pelas portas da Jerusalém Celestial, ou seja, da Nova Jerusalém, tá? Cidade de ouro puro, cujo artífice e construtor é Deus, conforme se diz Apocalipse 21.3. Vamos lá, vou dar três palavras aqui, uma atrás da outra, para testificar isso aqui que eu falei, tá, gente? Então, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vamos para Apocalipse 21.4, próximo versículo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É o reino de Cristo, amores, é só, literalmente, paz e amor, é só alegria, acabou o sofrimento, mas para isso conquiste a vida eterna, para isso conquiste hoje mesmo o seu nome escrito no livro da vida, como? Se arrependendo de seus pecados e confessando Jesus, como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, tá? E o último aqui, Apocalipse 7.17. E para sempre estarão com Jesus e com Deus Pai, glória. Irmãos, imagina que bênção estar com Jesus e com Deus Pai, vai ser maravilhoso, gente. Eu quero, pode ser agora? Por favor, nunca te pedi nada, Deus. Então vamos lá, próximo tema. Haverá morte no milênio? Muitos perguntam isso também. Vamos lá para Isaías 11.9. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o seu monte santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tem até uma música agora do Diante do Trono, né? Que é linda do Imersão 2 deles, do Espontâneo. Então tá aqui, amados, em Isaías 11.9. Não terá dano algum no monte santo, que é o monte santo, o milênio. Irmãos, o reino milenar de Jesus, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Chega de... A franginha aqui tá meio doida, né? Chega de conhecimento humano, isso é falho, isso é passageiro. A gente vai assumir um reino onde o presidente, onde o rei deste reino tem todo conhecimento, nunca erra. Apenas isso, tá gente? É muito poder. Então está muito claro que não haverá morte no milênio, tá? Isaías 11.9, pra bom entendedor, que entende que o monte santo, ou santo monte, em outras traduções, é o reino milenar. Já mata a charada que não haverá morte no milênio, tá? Também Isaías 65.25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então os animais não vão representar ameaças, a gente vai poder andar junto com o leão, com a serpente, tá? Os animais vão, não vão mais ter que comer outros bichos. Vai ser um reino perfeito, irmãos. Porque este reino que a gente vive atualmente é um reino caído. Desde que Adão comeu o fruto, a terra experimenta uma atmosfera caída. Amém? Falo muito rápido aí da sede. E haverá pecado no milênio? Vamos lá, vamos avançar aqui. Ao estabelecer o reino milenar, o Senhor Jesus terá como súditos todos os crentes que morreram na fé. Então olha só, estes terão corpos glorificados e reinarão com Cristo na terra por mil anos. Tá? Tá falando do milênio aí. Nesse período haverá pessoas mortais participando deste período milenar? É uma pergunta aqui, tá gente? Então, haverá pecado no milênio, tá? Então, ele começa com uma afirmação. Ao estabelecer o reino milenar, o Senhor Jesus terá como súditos todos os que morreram na fé. Ou seja, que creram em Jesus até o fim, tá? Estes terão corpos glorificados e reinarão nos mil anos. Agora, nesse período haverá pessoas mortais participando? Haverá procriação e consequente aumento de viventes na terra? São perguntas frequentes. Ah, o povo vai procriar no milênio? O povo vai poder casar? Vai poder ter filhos? Eu já falei isso lá no começo. Que eu acredito que não, porque seremos corpos glorificados. Não seremos mais corpos carnais, tá? E procriar e ter filhos, enfim, é um privilégio da carne. Não sei nem se eu posso falar essa palavra privilégio, né, gente? Era pra ser, foi uma dádiva dada por Deus, mas tá tudo tão pervertido que eu já nem sei mais. Então, se isso for afirmativo, se vão haver mortais ou procriação, esses mortais interagirão com os ressuscitados? Não tem sentido, né, gente? São perguntas que a gente logo vê que não tem sentido. Simplesmente pela palavra falar que seremos corpos glorificados. Então, eu acredito que não, não tem nexo isso aí. Não haverá homens na carne de pecado a herdarem o milênio, tá? Porque nessa época já terá cessado a transgressão e fim dados os pecados. Volta lá pra Daniel 9, 24. Isso está escrito lá em Daniel 9, 24. Ou seja, vem o fim do mundo, o fim da carne, a consumação dos séculos, a batalha de Armagedon, na qual toda a carne há de expirar-se. Ali vai ser a batalha final, né? O Armagedon é a batalha final, tá? Então, os remidos já vão estar com Jesus, seguros, já. E após esse reino milenar, Jesus volta pra batalhar, né? A batalha final de Armagedon. E a gente já sabe que está vencida pelo Cordeiro. Está vencida pelo Senhor Jesus. Então, na verdade, o diabo não sei nem porque ele vai lutar nessa batalha, né? Porque eu acho que, no fundo, ele pensa que ainda tem chance pra ele. Porque, gente, você iria pra uma batalha que você já sabe que você sairia derrotado? Pois é, o diabo é burro a esse ponto. Ele ainda vai. A toa vai passar vergonha. Então, o que que fala lá da batalha final, da sequência dos fatos? Mateus 13, 37 a 43. Apocalipse 16, 16. E Apocalipse 19, 11 a 21. Haverá procriação? Volta lá pra aquela pergunta. Isso é uma incógnita. Pois ao reino de Jesus Cristo só estarão os remidos e em corpo glorificado. Então, eu acredito que não. E a pessoa que eu peguei o estudo também acredita que não. Porque não seremos mais carne. Apenas por isso, tá? Mas em caso afirmativo, esses mortais interagiriam com os ressuscitados? Não, gente. Não tem como, amados. Não tem como ter carne de pecado habitando no milênio. O milênio é o reino perfeito de Jesus Cristo. Tá? Será o reino perfeito, né? De Jesus. Um reino bendito, pacífico, de amor, justiça, retidão e bondade. Um reino regido pela verdade. Não mais pelas mentiras de Satanás. Graças a Deus. Coisas que a carne jamais cumprirá, irmãos. A carne já tá caída. A carne já tá guardando seus últimos dias aqui nessa terra. Amém? Porque ela não está sujeita à lei de Deus, né, amados? Por isso Jesus disse em Mateus 5, 18. Porque até o céu e a terra passarão. Mas nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela tem se cumprido ao longo dos séculos. Ela tem se cumprido ao longo da história da humanidade. E ela vai se cumprir até o fim. Irmãos, ela vai se cumprir até o fim porque Deus não mente. A palavra dele é a verdade suprema. Quer você acredite ou não? Isso aí depende. Ah, mas eu sou ateu. Ah, mas eu não acredito em Jesus. O problema é seu. Mas o que vai se cumprir vai. Só vai trazer sofrimento pra você não crer. Então não interessa pra Deus se você crer ou não. Me desculpe acabar com o seu egocentrismo. Mas essa é a verdade. Amém? É a verdade. Eu não posso deixar de falar. Então o que significa isso aqui que Jesus falou em Mateus 5, 18? Que nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Significa que tudo que a lei diz ao homem na carne de pecado o diz e tem que ser cumprido, não podendo ser anulado. Ou seja, tudo que eu acabei de falar. Se os homens adentro a lei que os acompanha, porque essa lei tem domínio sobre o homem durante todo o seu tempo de vida. Então o que é a lei, gente? É um decreto para toda a carne. É para que toda a carne não pereça até Jesus vir, né? Jesus anula a lei? Não. Não, ele não anula a lei. Mas ele faz ser possível que a gente cumpra a lei. Tá? Ele faz ser possível porque é muito difícil sem Jesus, gente. É muito difícil cumprir a lei sem Jesus. Aqui está um negocinho, né? Gente, essa franja é uma novela, né? Para ela ficar sempre direitinha. Então somente mediante a morte é que o homem está livre da lei. Aí entra lá o que Daniel falou, né? Uns para a condenação eterna, uns para a morte eterna, outros para a salvação eterna. Tá, amados? Então depende aí de que tipo de morte você vai escolher. É você que escolhe. Onde a sua alma, o seu espírito vai passar a eternidade. Se no céu ou se no inferno, tá? No inferno vai como? Se não crer em Jesus. Se não confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E para o céu vai o quê? Se confessar, né? Se com a tua boca confessares e creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Então vamos finalizar. Vamos finalizar. Ainda quero abrir pelo menos cinco minutinhos para perguntas. Eu tenho certeza que vocês estão cheios de dúvida. A carne e o sangue não podem ir ao milênio, pois a lei não pode ser anulada. E se houvesse um só homem na carne de pecado sobre a face da terra, a lei que sobre ela está promulgada por causa do mesmo homem se faz presente. E nela se cumpre, tornando-a maldita. Somente Cristo, devido a sua morte, pode nos tirar da lei. É aquilo que eu... Ele tira o jugo da lei. Ele veio, ele cumpriu a lei. Tá? Nós também temos que cumprir a lei, temos. Mas se estamos em Cristo, é muito mais fácil. Gente, é leve. É aquilo que ele falou, o jugo é suave e o fardo é leve. Tira todo o cansaço, tira todo o enfado, tira tudo aquilo que se torna obrigação. Tipo, ah, eu não posso adulterar porque é pecado. Não, se você estiver em Jesus, você não vai ter nem vontade de adulterar. Olha que top, olha que maravilha. Ah, não posso fazer sexo sem ser casada porque a lei diz que não. Se você estiver em Jesus, isso vai ser natural seu. Isso vai ser natural, isso não vai ser pesado, isso não vai ser difícil de cumprir. Eu tiro por mim mesma, estou há cinco anos solteira e tem sido uma maravilha, gente. Vem falar de casamento, eu até fico agoniada porque a minha vida tem tanta paz hoje que pra parecer um homem que realmente venha a participar dessa paz, tem que ser pra somar, tá? Tanto na obra quanto na minha vida, porque se for pra vir causar estresse, eu tô muito bem obrigada. Sabe, gente? Então é somente Cristo, irmãos, é somente Jesus Cristo que pode nos livrar do jugo da lei. O que é o jugo? É o peso. O jugo é aquilo que fica no cavalo causando peso pra ele. Então é o que fica na gente. Só Jesus pode tirar. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e só assim encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, disse o Senhor, é suave, e o meu fardo é leve. Somente nele. Irmãos, é somente em Jesus Cristo. Então, como diz Romanos 10, 4, encerrando com chave de ouro, nosso estudo de hoje sobre o milênio. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque, então, o fim da lei, o que significa o fim do jugo da lei? A lei ainda está aí? Tá. A lei é pra ser cumprida? É. Mas somente em Jesus. O início dela e o fim dela é Cristo, irmãos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Amém? Para a justiça de todo o que crê. Então, é a justiça que Deus vem trazer para os remidos. É a justiça que Deus vem trazer para os santos. Deus, com o reino milenar e após o reino milenar, com a nova Jerusalém. Com a Jerusalém celestial, a qual nós vamos entrar pela porta da frente, irmãos. Então, não espere. Não espere vir os sete anos de tribulação. Não espere vir o dia mau. É agora o tempo. Eu quero te convidar, você que me assiste nessa hora, para confessar Jesus Cristo como seu salvador, como seu único, suficiente e exclusivo salvador. Para que você possa tirar das suas costas o jugo pesado. O jugo pesado que você tem carregado. Para que você possa conseguir cumprir a lei com leveza. Como eu tenho conseguido na minha vida, eu sou a prova viva, irmãos. Eu vim deste mundão. Eu vim do pecado. E fazem cinco anos que eu estou firme. Não me desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Muitas tempestades vieram. Tem vindo. Muitas. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que eu pedi ou pensei. Amém, irmãos? Deixa eu me ajeitar aqui que a gente fica ao vivo. Mas tem como não estar vendo, né? Então é isso. Eu tenho outro estudo. Eu acho que já deve ter uns 30 minutos. Eu não quero fazer nada correndo. Então eu vou passar esse estudo a parte 2 na semana que vem. Ou eu vejo um dia para entrar nessa semana ainda. Tá? Mas se não, na terça-feira. Eu estou cheia de assunto para falar nos ao vivo. Já fiz vários estudos nesse tempo de férias. Editei. Então a gente vai com calma. A gente vai num ritmo que dê para todo mundo participar. E principalmente entender. Tá? Então a segunda parte que eu preparei. Ela é mais palavra. Então ela é toda baseada na palavra de Deus. Óbvio, esse primeiro também. Mas a segunda, ela cita mais a palavra. Então nós vamos deixar para a terça que vem. Né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês passem a sonhar. Com este dia. O dia em que nós finalmente viveremos o reinado de Jesus Cristo aqui nessa terra durante mil anos. E depois que ele vencer, o diabo ele já venceu, né? Só vai ser para se cumprir as escrituras. Na batalha de Armagedon, nós iremos finalmente para Jerusalém Celestial. E vai ser maravilhoso. Gente, como tem sido agora para mim que tenho Cristo já aqui nessa terra caída, tem sido maravilhoso. Meus dias têm tido paz. Meus dias têm tido plenitude. Meus dias têm tido experiências naturais ou sobrenaturais com o Senhor. Porque em tudo eu vejo a face dele. E eu espero que você possa viver isso. Do fundo do meu coração. Amém? Então nós já oramos no começo. Graças a Deus fez toda a diferença. Eu acho que agora eu vou orar só no começo. Olha só. Não caímos nem uma vez. Está todo mundo entrando. Todo mundo participando. Eu louvo ao Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Porque a oração é estratégia de guerra. Eu te louvo. Eu te agradeço. Meu Pai recebeu a minha gratidão nesta hora. E eu me despeço de vocês nesse dia. Até o próximo ao vivo. Vamos continuar falando do milênio. Tá? Na semana que vem. Então você que não pôde assistir ao vivo. Que não pôde assistir aqui. Eu ainda vou colocar no YouTube. Tá? Essa transmissão de hoje. Claro que não mais ao vivo. Mas já gravada. Então amém. Glória a Deus. Shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo. Amém. Amém. Amém.